Isso é bonito, gente. Você tá gravando. Você tá gravando, gente. 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 Resfriar o ar que vem do ar Deixo essa brisa me levar Vai! 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 É um grande prazer Hacer música para vocês Paulo Delgado Tiago Brauna Agostinho Bonafonte Até a próxima, nos siga por redes Já saberão onde há concerto, onde não há Quando não chama o disco e tudo mais